Foi preso em Matipó, um homem de 34 anos que cometeu vários crimes de furto, entre eles, em uma clínica na Praça da Cidade. Um notebook que havia sido levado pelo criminoso foi recuperado pela polícia. O que chama a atenção nesse caso é a quantidade de ações criminosas cometidas pelo homem. 61 furtos. A tenente Suelen Mafra gravou um vídeo. Ele é um, quanto massa a gente pode dizer, um grande reincidente na prática de furto. A polícia militar prende e ele cumpre a pena em liberdade e continua a cometer furtos. Então foi uma resposta também, foi enviado um dossiê da polícia militar para o Poder Judiciário, informando toda essa situação envolvendo este indivíduo. Ele furtou na madrugada, numa madrugada aí, numa clínica, um notebook. E após o furto desse notebook, ele ainda vendeu esse notebook pelo valor de 50 reais para um indivíduo. Então, a gente sempre fala que a receptação é aquilo... Quando a pessoa quer tirar uma certa vantagem, vê um produto de um valor específico sendo vendido muito mais barato. Então, esse indivíduo aí também foi identificado, autor de receptação, um autor de 39 anos. O autor do furto, ele tem 34 anos, foi preso novamente pela polícia militar. E vai agora, com esse dossiê completo encaminhado à justiça, vamos ver se conseguimos fazer, colaborar para que ele fique um tempo mais encarcerado.